Falando em tarado, eu quero saber o que o Tênis fez na praia. É, Dênis, é isso aí. Qual é? Não foi nada. Fala, fala, você perguntou o que fez dela. E aí, Tênis, o que foi que você fez no verão, hein? Eu passei um tempo na praia. Eu conheci um rapaz. Mentira. Você passou o verão todo na praia e só conheceu um cara? Ai, ele era especial. Foi tão romântico. Ah, qual é? Vocês não querem saber de todos os detalhes, né? Meu verão foi só curtição Meu verão foi pura paixão Ela ficou louca por mim Me olhou, fiquei afim No verão, o que as mãos Devagar até a noite chegar O verão é louca na rua Conta mais, conta mais Onde foi sua mão Conta mais, conta mais Ele tem um carro Ah-ra, 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 ah-ra Ah-ra, ah-ra, ah-ra-ah Ah-ra, 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 ah-ra Ah-ra-ra, ah-ra E eu a saltei E nosrou quando cheguei Hipopopop, hipopopop O verão feito a ração Se deixar a noite chegar Ah-rah-rah-rah-rah-rah-rah まándola Quinta mais, conta mais Ele se apaixonou Conta mais, conta mais Ele se entregou Tchau Tchubiru Tchubiru Tchubirubirubi tchau Todos te vamos jogar Eu não tive nem que pagar Tchau Tchubiru Tchubirubirubi tchau Foi demais para Deus No verão ninguém diz não Se deixar os amantes chegarem Conta mais, conta mais Mas não vai limitar Conta mais, conta mais Tchubabá, 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 Tchubabá Foi amigo amigo amor Com jeitinho fomos pro chão Tchubabá, 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 Tchubabá E foi tão bom que quis repetir No verão só curtição Sem deixar os amantes chegarem Conta mais, conta mais Conta mais, conta mais Tchubabá, Tchubabá, Tchubabá E no monta mais, conta mais Onde funcionários estão Onde ela está No verão sonhos se vão Se deixar A noite chega Contra mais, contra mais Mais, mais Ai meu Deus